Como falar de Midsommar, não é mesmo? Escrito e dirigido por um dos diretores mais novos dessa nova leva, Ari Aster utilizou todos os elementos que ele conteve ao máximo em hereditário e escalonou gigantescamente pra um filme tecnicamente impecável, mas com um roteiro bem caótico e difícil de lidar. Esse vídeo vai ser um vídeo sem spoilers, então pode ver tranquilo. E eu ainda vou fazer um vídeo com spoilers explicando ali o final. E por que ele não deu certo? Então, ó, fica tranquilo que depois da vinheta não tem um spoilerzinho sequer. Se caiu de paraquedas aqui no canal, já vai se inscrevendo pra não esquecer e se já é inscrito, já vai deixando aquele like pra apoiar o movimento. Como eu já falei na intro, esse filme foi inteiramente pensado pelo Ari, que fez a sua estreia séria que a gente conta mesmo com hereditário. E aí ele surge com esse novo trabalho. O que a gente pensa? Bom, mais uma obra-prima, vamos aguardar um filme exatamente como o Jordan Peele fez com Corra e com nós, né? Tanto pelo diretor saber o que ele tá fazendo, ele ter uma técnica boa, tanto com o que ele fez com o hereditário ser uma surpresa positiva pro público e pra crítica. Então esses dois elementos que estavam contando pro público tá à espera desse novo trabalho. Em Midsommar, no entanto, ele opta por trazer alguns elementos que já funcionaram, entre aspas, no hereditário, mas com muito mais força nesse novo trabalho. E além disso, ele traz o oposto da atmosfera em torno dos personagens. Se em hereditário a gente tinha um ambiente escuro, com muita sombra, e quase não dava pra ver as coisas que estavam acontecendo, nesse filme a proposta é clara, literalmente. Ou seja, um terror à luz do dia. Já que na Suécia eles estão comemorando esse solstício de verão. Eu não vou entrar muito no mérito de seitas pagãs europeias, até porque eu não tenho esse conhecimento, e nem muito nas simbologias que o filme quis passar. Mas a questão central do filme é essa seita. E talvez as pessoas mais inteiradas do cinema mundial possam associar essa proposta a um filme de 1973 chamado O Homem de Palha, que tem uma levada parecida, fala das mesmas coisas, mas possui elementos diferentes. E aí, pra quem curte seitas ou coisas nesse sentido, gosta de estudar sobre isso, ou entender melhor, várias coisas são referenciadas durante o filme, como Runas, o Aku, que é uma outra seita, só que uma seita americana. E essa referência é feita num tom de brincadeira, já que todos ali são americanos e estão na Suécia. E aí, aos poucos, e quando eu digo aos poucos, é bem lentamente mesmo, o filme vai tentando te ambientar ali, naquela nova situação, naquela realidade, naquelas tradições, naquela pequena comunidade. Só que ao mesmo tempo que ele tenta te aproximar, em todas as oportunidades que ele tem, ele vai te afastar. Seja com alguma cena expositiva demais, ou mais chatral. Em termos técnicos e cinematográficos, o filme é um primor, é uma aula de cinema. Ele é muito bem executado, pra quem gosta dessa parte mais técnica, vai se deleitar com alguns ângulos que o diretor utiliza. E não só isso, mas ele utiliza algumas soluções bem inteligentes, pra que sempre alguma coisa esteja acontecendo em tela, e a gente entenda o que o personagem tá passando naquele momento. Então é muito mais uma experiência do que contar uma história linear. Porque mesmo que ele queira retratar o luto, o ciclo da vida, ou os relacionamentos, em todos esses elementos ele falha miseravelmente em se aprofundar. A personagem principal, que tá passando por um momento delicado e difícil, aceita essa viagem às pressas, e se vê imersa nessa realidade, ainda processando tudo o que aconteceu com ela, que é muito recente. E mesmo assim, tudo isso parece sem propósito nenhum. E aí o que era pra ser uma coisa bacana, como uma referência a seitas, ou uma crítica ao tradicionalismo exacerbado, aquela coisa extrema, ou mesmo ser uma proposta diferente, um terror durante o dia, que não é uma coisa comum, vira só um filme vazio que quer te impressionar, ou te chocar em cenas perturbadoras em alguns momentos. E muitas vezes ele tenta te vender coisas erradas, como um relacionamento em que o cara é babaca, sendo que ele não é. Ele tá muito mais preso naquela relação, tentando fortemente não ser babaca, que muitas vezes ele acaba sendo sem querer, porque ele não consegue dizer não. Ou ele fica naquele vai-não-vai, não sabe se termina uma relação já desgastada. E ainda sobre os elementos técnicos, o diretor tira a onda, inclusive na montagem. Porque quando tem trilha sonora, ele sincroniza direitinho cada batida, cada ritmo da música, com um take diferente. E aí depois, durante o desenvolvimento do filme, ele opta mais pela sonoplastia e por efeitos mínimos. E a trilha sonora acaba dando espaço pra conceitos mais teatrais. Como por exemplo, cânticos ali naquela comunidade, entre as próprias pessoas mesmo. Ou simplesmente utilizar a voz humana com algum intuito. Um intuito do incômodo, talvez, da perturbação. Enfim, é um filme que vale a pena pela parte técnica, direção de arte, fotografia, mas não pela história. Inclusive, é aquele tipo de filme que ou tu acha uma obra-prima, ou tu vai sair pistolaço do cinema, achando que gastou teu dinheiro com uma bomba conceitual e massagiadora de crítico. A crítica, aliás, a maioria gostou. Isso não quer dizer que o público vai gostar também. Eu sugiro ponderar a decisão, porque vale a pena, assim, ver numa tela grande e com bom som, prestando muita atenção no que tu tá vendo. Só que, ao mesmo tempo, não vale a pena pela questão de falta de profundidade da história. Porque se é pra citar só seita por seita, ou ficar contando a história através da parede, eu prefiro muito mais hereditário. Que, pelo menos, não se esconde atrás de simbologias e vai direto ao ponto na sua proposta. Esse, além de raso, é demorado pra chegar em algum lugar. E quando chega, não é satisfatório, porque as soluções são simples demais? Faltou ali um feijãozinho com arroz, entendeu? Faltou um olhar mais aprofundado. Faltou um esmero ali no roteiro. E é por isso que eu gosto desse filme, sim. Só que com muitas ressalvas. E muitos pontos que vão ser discutidos no vídeo com spoilers. E, no fim das contas, eu acho que, dessa vez, a Eva do Ariasca tava um pouquinho estragada. Porque ele pesou a mão bonito no absurdo, sem se preocupar com a opinião alheia. Ou, pelo menos, se no todo, aquilo tava fazendo sentido ou era coeso. Gostou do vídeo? Já assistiu o filme? Vai assistir. Tenha a mesma opinião que eu ou não. Comenta tudo aí nos comentários pra gente debater sobre o Midsommar. Aliás, já que a gente tá criticando aqui tudo, não gostei do subtítulo em português que eles deram. Parece aqueles subtítulos dos anos 90, sabe? O mal não espera a noite. Acho que tinha outras soluções pra Midsommar. Sem ter a ver muito com o mal, mas tudo bem. E se gostou do vídeo, não esquece de dar aquele like maroto que a gente combinou no início. De se inscrever no canal, que é muito importante. E de ativar a sinetinha pro YouTube te avisar sempre quando tiver vídeo novo. Até a próxima e tchau!